Fala aí, papai, o que eu escrevo? Bota a data e escreve assim. Ata da reunião para eleição do maior pegador do colégio. Entre parênteses, MPC. Tá, MPC entre parênteses... Tati não é pra escrever, entre parênteses, né? Pelo amor de Deus. Não, garota. Abre parênteses, só isso. Eu sei, não, sou idiota. MPC. Ó, o que mais? Fica decidido nessa reunião que, caso o Bernardo Oliveira não consiga dar uns peguinho... Não, peguinha não. Dar uns beijinhos em Cristiano Araújo, vulgo rainha dos mendigos, ele perderá o seu cargo de MPC, entre parênteses, maior pegador do colégio, para o bimba. Tá bom? Tá ótimo. Ai, você não escreveu. Tá bom porque você não escreveu. Ai, querida, você acha que eu sou o quê? Que eu fiz curso de taquigrafia ou o quê? Querida, fala devagar, tá bom? Tá bom. E aí eu... Vai. Ó, resta. Reunião. Fica decidido. Sim. Tá bom. Não. Pronto. E agora, o que eu faço aqui com essa ata? Pra quê? Agora eu vou colocar na boca. Vai, você vem no mesmo, vai. Vai. Me louco alucinado, só porque minha vida é estroda, eu espela, ficam bolados e subida. Não me viu? Claro que não, né? Por isso que eu faço. Você viu, já viu o papel? Ele tá linda. Oh, coitadinho. Ele tá chateadinho com o machismo da galera. É uma maldade, né? O que eu tô fazendo com a amiguinha dele? Ai, ele vai lá. Ele vai lá, vai cantar com o meu cabelo. O sistema nervoso autônomo se divide em simpático... Peraí, eu sei. E antipático, né? Não. Eu não sou anta, simpático e parasimpático. Olha aqui, eu não sou anta não, cara. No máximo, um anta. Oi, gente. Oi. E aí, JPEG, beleza? E aí, como é que foi o primeiro dia de banho tomado na escola? Olha aí, foi já colar um bonzão, sentar do lado de uma gata e ela não sair correndo? Pô, vê se não enche, não, né? Mas Peggy, sabe que você tomou banho e tá todo cheirosinho? Não quer dizer que você não pode tomar banho hoje. Você tem que tomar banho hoje. Banho só tem validade por um dia. Diferente desse teu apelido de JPEG que tem validade eterna. Toda vez que você não tomar banho, eu vou te chamar assim. Gente, vê se me erra. Ah, JPEG, e o JPEG? Volta aqui, cara. Volta aqui, cara. É, você tem razão, Rodrigo. O sistema nervoso do JPEG é bem antipático. Tá, tá, tá. Ai, gente, vocês são horríveis. Que horror. Pô, ele que não sabe levar nada na brincadeira. Oi, gente. Cadê a belezinha do papai? Deodorant, de Londoré, sete jours de protecção. Agora sim. Ainda bem que eu fiz aquele curso de francês pela internet. Porque senão, eu tô perdido. Vamos ver se você funciona mesmo. Agora sim, cara. Não vou precisar de banho nunca mais. Vou pegar aqui. O francês é que sabe da coisa. Olha, René Descartes, Napoleão Bonaparte. Esses caras aqui são geniais. Pra que vai tomar banho todo dia? Pra os menores sem título. Tomar banho, nada, não. Vou é pro que interessa mesmo. Perderá seu cargo de MPC para o Bimba. A palhaçada é essa, Vitor. Onde você achou isso? Eu tava em cima do balcão do bar. Algum idiota deve ter esquecido ali. Então era por isso que o Bernardo tava me dando mole? Com títulos imbecil? Eu falei que ele era o maior prego, não falei? Eu devia ter imaginado, cara, que ele nunca se interessaria por uma garota como eu. Só tem olho pra aquela Bia, aquela Tati, duas patricinhas, serve muita areia pro caminhãozinho dele. Ainda me colocou numa brincadeira machista, cara. Vai ter volta. Ah, vai. Que não vai ter volta, Cristiana. Para com isso. Não bate de frente com o Bernardo. Pega essa folha aqui, ó, leva pro livramento e sai do projeto em dupla com ele, pô. É simples. Sabe que não? Agora que eu quero fazer esse trabalho mesmo com o Bernardo. Não.